Música É, tô aqui no meio de uma praça muito arborizada, vim trazer o look pra passear, viu? Inclusive, tô aqui na internet. Quantas vezes você já ouviu? Ah, você não sai da internet, você não sai do celular. Não é a gente que não sai, é o mundo que se mudou pra essa telinha aqui, viu? Que aqui você responde e-mail, aqui você fecha negócio, aqui você paga a conta e chama a sorte também. Isso aconteceu muito no programa do último domingo. Foram vários os premiados vindo diretamente da internet, que é muito fácil, né? Só se cadastrar, só pegar o CPF. Opa! Olha o look aqui. Vim trazer ele pra passear. Calma, look! Eu vou te dar a sua comida e a gente vai lá pra base entrevistar o Mesaque Farias da Silva. Ele foi um dos contemplados da internet. Vamos lá, look! Primeiro prêmio do último domingo, no valor de 4 mil reais, saiu para ele ou ele aqui. Ih, seu Mesaque Farias da Silva! Como foi que o São Paulo da Sorte entrou na sua vida? Eu achei interessante, pra ajudar o pessoal, eu fui lá e comprei. Você viu o Instituto Ronald McDonald, que você poderia destinar parte do valor do título, e pra ajudar, começou a comprar. Exatamente, foi por causa disso. A sua forma de olhar esse lado humano e ajudar o próximo, terminou sendo contemplado com essa grana. Agora eu te pergunto, chegou numa boa hora esse dinheiro? É, sempre bem-vindo, né? Já tem destino? Vai fazer o que com essa grana? É, paga a conta. Quem não conhece aí, quiser conhecer, é só acessar lá e... Tem nas bancas, né, pra vender? Uhum, tem nas lendas também. Tem na internet aí. É baratinho, ajuda o pessoal aí do Instituto aí. E de repente, acaba ganhando. Você comprou pela internet, não é isso? Foi, pela internet. É muito fácil. Entra no banco, pagando no Pix, acabou, não tem muita enrolação. Tenho certeza que você tá feliz, não tá, seu Isaac? É, dinheiro deixa a gente feliz. São Paulo da sorte, custa pouco sonhar!